E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, deixa eu mandar um salve pro Arturo Tavares, pro DSL Boy, pro Superbooboy, pro Albuquerque, pro Lec, pro Caixa d'água, pro Eduardo, GV13 e para o OG Kirby, pessoal. Galera da Patifaria em massa, vocês tão falando, não, Patife em massa, tem duas pessoas. Não, velho, mó galera, eles tão todos trocando ideia ali no lobby, falando, caralho, olha o Patife, não sei o que. Tá fudido, joga muito pro Arturo, que falou, tá fudido, eu jogo muito. Eita, pô, então beleza, né, jovens? Mas enfim, pessoal, um salve aí, muito obrigado, pessoal, pelo carinho. É que sempre que eu venho gravar, vocês sabem que eu venho gravar sem headset, então eu não tenho como conversar com eles. Mas do fundo do meu coração, muito obrigado por esse carinho de vocês, eu fico realmente muito feliz quando... Quando, cara, quando a gente tem esse contato, né, velho? Eu acho isso muito foda, vocês não tão ligados. Enfim, o Matamata chama Bordel, pessoal. Eita, porra, começa aqui com um taco de baseball, umas psicéticas, coisa maluca, vamos dar uma conhecida no mapa antes de qualquer coisa. Eu estou jogando com o meu GG Controles, cabulosamente cabuloso, vamos ver se o meu desempenho melhora nessa bagaça, né? Pra quem não viu o vídeo, saiu esse final de semana aí o recebimento do controle, e ele é cabuloso pra jogadores casuais, viu, jovens? O link tá aí na descrição, e pra você pegar um controle maneiraço, você tem um desconto lá no GG, cupom PATIFARIA. Bom, só tô vendo arma de mão aqui, só tô vendo, só tô vendo arma bosta, digamos assim. Vou atropelar esse cara aqui. Sai! Ai, arreio, atropelamento. Ai, caralho, tem outro aqui. Cara, que irado, velho. Eita, pironga. Tinha um cara de carro ali, velho. Cara, é um mapa simplão, né, estranho. Tem umas paradas... Ai, 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 caralho. Tem umas paradas estranhas, velho. E o cara vai me atropelar. Deixa eu tentar subir isso aqui rapidão. Ih, não dá pra subir. Ai, ferrou, 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 ferrou. Tá, consegui fugir. O cara não tá subindo isso aqui. Eu não sei pra quê, mas se o cara preparou uma escadinha pra subir, é porque alguma coisa tem lá em cima, né? Tem paraquedos aqui em cima. Caraca, que brilho. Acho que esse negócio aqui, esse par não era aqueles mata-mata que vai se matar. É praqueles só pra zoar, né? Se eu não tá com seus amigos e fazer brincadeirinhas. RS, RS. Ah, é isso mesmo, galera. Esse aqui é mapa pra fazer zoeira, brother. Se você quer causar um pouquinho com seus brothers, você traz todo mundo pra cá, ó. Vamos tentar fazer um voo de paraquedas aqui, vai. Ai, ai. Isso deu muito certo, né, Gabi? Isso deu muito certo. Deixa eu ir lá e correr. Ó, ele respawnou te dando paraquedas. Que brisa, velho. Deixa eu pegar aqui. Ah, ferrou. Tá todo mundo nos busão, mano. Não tem o que fazer esse cara. Ai, ai, moço. Ai, que bruto. Ah, buguei. Ah, já sei como é que eu vou me vingar com esses caras no busão, moleque. Se liga, ó. Vem, então. Vem, monstro. Ai, ai. Não, não vem, não. Não vem dois, não. Senão eu não aguento. Caralho, velho. Deixa eu ir por fora aqui. Olha, os caras pegando o caminhão. É, velho. É só... É só mapinha pelas zoeiras sem limites, jovens. Vamos ver se eu consigo pegar aquele cara ali antes de ele entrar em qualquer coisa. Ah, não. Porra. O que aconteceu? Ai, ai, ai. Cara, os moleque ensinaram... O Dave ensinou a fazer o... O Dave e o Dreze, né. Ensinaram a fazer o pagamin e o coringa, mano. E caraca, agora só tem pagamin e coringa pelo mapa. Vamos lá. Deixa eu dar a volta aqui por fora. Virar aqui. Vamos tentar derrubar um ônibus aqui, ó. Caraca, velho. Que loucura esse mapa aqui, mano. É, mas se é um mapa zoeira, eu ia ter colocado mais coisa, né. Os bagulho que joga bomba e tal. Mas legal. Aê. Ah, mas os carros destombam, né. Ih, caralho. O cara aqui atrás de mim, mano. Socorro. Caraca, velho. Que brisa muito louca isso aqui, né. Olha os busões tombados. Cara, e bike, velho. Quer saber? Eu vou fazer desventuras de bicicleta. Toma essa, rapaz. Tentando me perseguir, ó. Se ferrou. Ah, haha. Vem, todo mundo. Velho, todo mundo atropelando o cara ali, ó. Então, agora, pera aí. Que eu quero pegar a bike. Vamos ver quanto tempo sobrevive de bike nesse mapa maluco aqui, velho. Sai. Ah, já me ferrei, já. Filha da mãe. Filha da mãe. Caralho, velho. Eu fui atropelado por um trator, velho. Quanto escroto é isso. Ai, tomei. Nossa. Cara, vibro de arma, velho. Que loucura. Que loucura, jovens. Ah, bolsa. Ah, não. Eu deixei fumaça. Tem uma no meio. Tá, eu quero a bicicleta. Aqui tem uma. Boa. Vamos lá. Quero ver se eu consigo zoar. Ah, não. Burro. Não mergulha. Vai. Sobe. Eita, porra. Caralho, moleque. Sai. Ah, não. O cara afundou minha bike. Eu quero uma bike, mano. Como é difícil pegar uma bike, velho. Os caras não deixam, mano. Tem umas rampas aqui na água também. O cara pegou, mano, um monte de coisa que ele tinha e saiu enfiando aí. E é isso aí, velho. Agora as rampas sprung. Deixa eu ver. Será que tem alguém atrás de mim ou não? Ai, sai daqui, rapaz. Sai. Sai daqui. Deixa eu dar. Eu quero pegar uma bike aqui. Achei uma bike. Vamos ver se eu consigo. Olha, tem um jeep da Maryweather ali também. Aí tem vários caixinhos. Ai, ai, sai, sai. Ai, caralho, quase. Mano, se eu levar essa porrada, já era, velho. Ah, já me ferrei, já. Ah, não. Consegui. Nossa, eu sou muito ciclista, já. Uma vez eu esqueço. Eu esqueço o quão bicicleteiro que eu sou nessa bagaça aqui. Uou, bitches. Pulei pelo busão. Agora vamos lá. Vamos voltar de novo. Vamos ver a zoeira. Vamos passar pela pista de desafios, velho. Eita, porra. Se liga aqui o caos. Passa por fora desse aqui também. Boa, garoto. Agora vamos vir aqui por fora. Eita, caralho. Ó, tem uns picos pra subir e tal. É, se você quiser fazer uma pista de obstáculos de bike, é legal, tá ligado? Tipo, olha. Agora pra cá, você olha. Ai, ai, não. Ah, como eu sou burro. Burro, pessoal. Enfim, o link pra esse mapa aqui, pra essa zoeira, tá aí na descrição. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Não tem muito o que mostrar do mapa. A não ser que assim, cara. Ele é bom pra quando você quiser fazer um machinima ou coisas do estilo. E é muito legal nesse ponto. Não teve muito... Aqui até eram habilidades aqui pra jogar. Mas eu acho que é sempre bom. Como tá sempre vindo novos produtores de conteúdo. O pessoal sempre pede mapas desse estilo e tal. Tem alguns que tem alguns veículos especiais, né? Neve e tal. Não é o caso desse aqui. Mas eles permitem, por exemplo, você fazer uma pista de obstáculos. Como eu falei, pra BMX, tá ligado? Ou juntar uma galera nesses caminhões trator gigante e tal. E eu acredito que daqui vai estar aberto pra outros... Pro resto do mapa, né? Então essa aqui pode ser a base de você e de seus amigos. Pra pegar trator, pra pegar essas coisas. E pra cidade matar todo mundo em trator e caminhões gigantes. Enfim. É um mapa mais realmente pra produção de conteúdo. E mais para a zoeira, beleza? O link do mapa vai estar aí na descrição. Pra que vocês possam jogar nele também. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Muito obrigado por terem a gente até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. Eita, olha aqui, olha o caos. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima. E valeu! Tchau! Obrigado.